Ô Gustavo, você atrapalha o meu telefone aqui, ué? Mas também, né, pai? O celular tem que virar a cabeça pra baixo, ué? Ah, por isso que estraga, fica pegando meus trens. Como é que envia retrato lá no zap, lá, ó? Envia pra mim lá, o zap, lá, ó. Gogli, revista da... Peraí, boy. Ê, pai, vou falar pra mãe. Você que atrapalha o meu telefone aqui, menino. Gogli, como trocar pneu da pampa? Gogli, como trocar óleo da pampa? Gogli, como dirigir pampa? Ô Gustavo, abriu o concurso público, Uberlândia. Ai, tem mais! Ah, esse zap. Aumente o seu p... Dinossauro andando na moto, na praia, aqui em Minas Gerais. O senhor não tá gritando num trem desse, não, né? Tá aqui, no zap, aí. E aí E aí E aí